Nesse vídeo eu vou te falar a respeito de 5 características de capacitores. Fica no vídeo até o fim para aumentar o seu conhecimento sobre capacitores. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal FanBots. Hoje vamos falar então a respeito de capacitores. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos lá do passado do canal, onde eu falo a respeito de capacitor. Além daquele vídeo eu trouxe vários capacitores de diversos materiais, tamanhos, formas e falei um pouco a respeito de cada um deles. Hoje eu quero trazer aqui 5 características e essas características afetam o uso do capacitor. Como que a gente usa? Elas vão influenciar a nossa escolha para um determinado circuito. Por que eu escolho um capacitor eletrolítico ao invés de um cerâmico? Por que eu escolho um capacitor de filme ao invés de um eletrolítico e assim vai? A primeira característica que a gente tem que considerar agora para capacitores eletrolíticos é a vida útil. Sim, capacitor eletrolítico tem vida útil. Essa característica não é tão aplicável para os outros capacitores, capacitores cerâmicos, capacitores de filtro. Por que? Porque o eletrolítico tem como parte ali do seu dielétrico uma espécie de fluido. Ele é um pouco líquido, é o que o pessoal chama de semilíquido. Eu imagino algo um pouco pastoso, algum tipo de gel. Ou seja, ele não é sólido e essa característica dele, ele vai perdendo as suas funções dielétricas ao longo do tempo. Ele vai, de certa forma, ressecando ou oxidando, vai perdendo a sua viscosidade, a sua liquidez, conforme o passar dos anos. E alguns fatores afetam essa vida útil. Alguns fatores, inclusive, aceleram a vida útil, a perda da vida útil de um capacitor eletrolítico. Como, por exemplo, a tensão de operação, a temperatura a qual ele é submetido, a corrente RMS, a corrente de Ripple. Se você vai escolher um capacitor eletrolítico, a tensão de operação é um dos fatores chaves para você escolher um bom capacitor. Vamos supor que você está operando ele nominalmente em 50 volts. Eu colocaria, para ficar bem tranquilo, uma margem de 30% para mais de tensão de operação para aquele capacitor. Porque daí ele vai ter mais vida útil, né? Você não vai estar perto da tensão máxima dele. Você vai estar até longe. Se você tiver o dobro da tensão, melhor ainda. Quanto maior a tensão de operação máxima do capacitor, melhor para você. Assim também vale para os outros parâmetros. Acontece que os outros parâmetros são um pouco menos, digamos assim, encontráveis, né? A gente não acha tanta variação de temperatura e corrente RMS. Corrente até acha também, mas ele acaba sendo o último fator que a gente vai olhar. A gente começa olhando a tensão de operação, porque a gente tem várias tensões no mercado. A gente consegue achar vários tipos de capacitor com tensões variadas. E aí, em segundo lugar, vai ser a temperatura. E a corrente acaba sendo um terceiro, né? A gente não vai ter tanto oferta, assim, de uma mesma tensão, uma mesma temperatura. Então, eu gosto de sempre focar primeiro na tensão e depois na temperatura. E, se der, aí a gente acaba escolhendo também um capacitor com mais corrente disponível. A segunda característica que muita gente não conhece, ou pelo menos ouviu falar e acha que isso não é tão pertinente, é a respeito do modelo real do capacitor. O que é um capacitor real? Um capacitor real, ele não contém somente capacitância, mas ele tem também uma resistência e uma indutância. É isso mesmo. A gente tem dois outros componentes dentro do capacitor. Um capacitor, ele tem um resistor, que é chamado também de Equivalent Series Resistor, ou ESR, e também o Equivalent Series Indutor. E aí, a gente troca o indutor, o I pelo L, né? Então, fica o ESL. Esses outros dois componentes vão afetar diretamente a reatância do capacitor. Porque ali, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando vários componentes em série com o capacitor. Ou seja, aquele meu modelinho de reatância pura com o capacitor já não vale mais. Eu tenho que inserir um indutor, e aí é como se fosse um XL com um XC em série. Isso aí afeta demais o meu circuito, principalmente se ele envolve altas frequências. Pegando, então, o gancho dessa segunda característica, que desse desenho que eu coloquei aí pra vocês, pra terceira, é a indutância vai afetar, então, a resposta em frequência. A resposta em frequência do capacitor teórico ou ideal seria um filtro passa-alta, onde eu tenho uma determinada curva caindo, né? Da frequência baixa pra frequência alta. Quanto maior a frequência, menor a reatância do meu capacitor. Porém, isso não é verdade, porque ele tem um indutor dentro dele. E o indutor, o que ele faz com altas frequências? Ele rejeita. Então, a gente vai ver um gráfico dessa forma, numa espécie de vale, e essa é a resposta de um capacitor real para a frequência. Aí, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, o datasheet de alguns capacitores, onde esse gráfico é exibido, onde ele é mostrado, e vai variar conforme a capacitância. Quando que eu devo me preocupar, então, Kleber? Então, é como eu falei, você tem que se preocupar se a sua aplicação é de alta frequência. Se ela não é de alta frequência, então, ele vai trabalhar muito perto do ideal, né? Aquela curvinha, ele vai usar, digamos assim, a metade boa do vale. Aquela metade ruim, ele não vai usar, né? A gente tá falando de um capacitor muito próximo do ideal. Então, é bem tranquilo. Agora, se você tá falando de alta frequência, ele serve pra filtros de EMI, filtros de interferências, ruídos, né? Ele vai fazer alguma aplicação realmente importante em alta frequência, essa característica tem que ser lavada em conta, e aí você tem alguns métodos para diminuir essa indutância. Um dos métodos é você escolher o capacitor certo, né? Você pega, conforme a gente vai olhar no datasheet, você vai pegar o capacitor que aquele vale, esteja muito próximo da sua frequência de operação. Ou seja, aí ele vai ter uma reatância, uma frequência de corte, bem ali no meio onde ele tem a menor impedância. Ótimo. Esse é o melhor cenário. Aí, se isso não for possível, aí a gente já tá podendo pular pra quarta característica, que é o uso e abuse da associação de capacitores. Você pode fazer a associação de capacitores, inclusive de diversos tipos, em paralelo, para melhorar essa resposta em frequência. Então, se o seu capacitor, ele tem esse vale em uma determinada frequência, em um outro capacitor de um outro determinado tipo, ou até mesmo de outro valor, o que você pode fazer? Você coloca os dois em paralelo, e aí essas curvas vão se somar. E aí você vai ter uma espécie de dois vales, e aí ele vai ficar com uma reatância mais reduzida numa determinada faixa de frequência. E aí, se o seu circuito tá operando nessa faixa de frequência, já vai ficar melhor. Essa associação de capacitores é muito utilizada em filtros de EMI. Então, porque, às vezes, o filtro de EMI não tem uma frequência definida. Você tá ali filtrando ruídos, e o ruídos não é uma frequência fixa. Pode vir em várias outras frequências. Então, coloca-se ali três ou quatro capacitores, um pouquinho diferente entre eles. Você vai criar uma banda passante com uma boa reatância ali, baixa, né? Bem baixa a reatância, numa frequência bem legal, numa faixa de frequência bem legal. E isso funciona muito bem pra filtros de EMI. A quinta característica, então, por último, é a respeito do resistor. A gente falou, então, do modelo real de um capacitor. Ele tem a indutância, tem o próprio capacitor, e tem o resistor. O resistor, ele vai operar de formas de perdas do capacitor. A gente vai ter ali um resistor. O que que a gente lembra de resistor? Quando eu falo de resistor, o que que você lembra? Eu lembro de carga, eu lembro de dissipação, eu lembro de potência, né? Então, ali, um resistor, ele vai fazer o capacitor literalmente esquentar. Se você tá operando, por exemplo, no circuito Bunker ou Boost, que é um chaveador, né? Ele tá, ele tá, um circuito com alta frequência, e o capacitor tá carregando e descarregando várias vezes. A corrente, que tá ali entrando e saindo do capacitor, vai passar por essa resistência várias vezes por segundo. E essas várias vezes por segundo, vai tá ali dissipando um pouquinho, mais de calor em cada segundo. E isso vai fazer com que o capacitor esquente. Sim, ele vai esquentar. Dependendo do nível de corrente, ele vai esquentar de verdade. E aí vai poder gerar um efeito avalanche naquela primeira dica da vida útil, onde a temperatura afeta o capacitor. Então, veja como que todas as coisas estão mais ou menos sobrepostas. Você vai acabar escolhendo um capacitor que é bom pra todos os sentidos, né? Que ele vai ter uma temperatura boa, porque ele vai tá num circuito que vai esquentar um pouco, mas ele já tem a margem legal, e aí ele vai trabalhar com a frequência melhor, e aí aquela frequência melhor vai dar uma reatância boa, e então você não vai ter tantas perdas por IMI. Todos esses detalhes ajudam no conjunto da obra toda do seu circuito. O que você tem que levar em consideração, então, a respeito da escolha de um capacitor? Olhando pro ESR, é o menor possível. É o menor possível. O ESR tem que ser o menor possível, por quê? Uma resistência menor vai dissipar menos, vai ter menos perdas. Essa resistência, às vezes, ela não está explícita, ela está na forma de tangente de delta. Essa tangente de delta é uma forma de dizer qual que é o dissipation factor de um capacitor, e a gente vai debater um pouquinho agora sobre isso, olhando pra um datasheet de capacitor. Vem aqui comigo pro computador. Aqui, pessoal, então, eu tenho um datasheet da Kemet, que é uma excelente fabricante de capacitor, e a gente vai ver aqui nesse datasheet, que é um datasheet de um capacitor eletrolítico, bem legal esse capacitor aqui, tem uma série de capacitores, na verdade. Ela tem uma parte que é bem interessante, eu vou deixar o link desse datasheet aí pra vocês, que é a respeito do modelo, né, do modelo real de um capacitor. Então, indo até aqui embaixo, na página 15, aqui ele começa a explicar o que é o capacitor na sua, digamos assim, na sua versão real. Ele é um capacitor, mais um resistor, mais um indutor. Obviamente, eu não falei esse detalhe, mas tá subentendido que esse resistor e esse indutor são ridiculamente pequenos. Os resistores, nós estamos falando da ordem de mili-ohms, se não for menor. O indutor, estamos falando da ordem de nano-Henris. Então, são coisas bem pequenas, só que, quando a gente coloca alta frequência, esses nano-Henris fazem diferença. Beleza, dito isso, a gente tem também um outro fator, que é o dissipation factor, ou tangente de delta. O que que significa esse gráfico, né? O que que significa esse tangente de delta? Ele diz pra gente o quão mais perto de ser reativo, ou seja, o quão mais perto de capacitância ele tá, do que em relação ao ativo, é o quanto ele estaria mais perto de um resistor, ok? Então, se esse ângulo desse tangente de delta for um valor bem pequeno, quer dizer que ele é mais, digamos assim, perto de um capacitor ideal. Se esse ângulo aqui for muito alto, ou seja, a tangente de delta for próxima de 1, ele vai ser muito próximo de um resistor, ou seja, ele vai ter uma resistência, um ESR muito alto. E aqui tá dando, né, o ativo, esse ESR. E o ESC, né, o ESC, é a própria capacitância. Então, aqui é mais perto do ideal, na vertical, e aqui é o mais perto do real, né? Na verdade, o real vai ficar aqui no meio, né? Aqui seria o pior dos piores casos, onde eu tenho zero capacitância e pura resistência, mas ele nunca vai ter zero capacitância, né? Então, ele sempre vai ficar no meio, só que quanto menos capacitância, pior. Então, a gente tem que procurar um capacitor que tenha um baixo dissipation factor, né? Que tenha esse valor de tangente aqui bem pequeno. Indo aqui pra tabela número 1 da página 6 desse mesmo datasheet, nós temos algumas informações conforme cada parte number de capacitor dessa série da Kemet. E a gente vai ver aqui, então, a tensão, a tensão de surge, né, que seria uma tensão pico por um breve momento, a capacitância nominal, o tamanho desse meu capacitor, e aí vem as outras informações interessantes, que a primeira é a própria tangente de delta que a gente estava vendo, o ripple current, né, que é o quanto de corrente ele consegue fornecer, um ripple current em RMS nessa frequência, e depois temos aqui também o ESR, que é a resistência propriamente dita, e também temos aqui a leakage current, é o quanto de vazamento de corrente esse capacitor tem. Geralmente é bem pequeno. O leakage current é mais, digamos assim, importante pra algumas aplicações onde você vai ter pouco carregamento, e são situações um pouco mais particulares do capacitor. A gente geralmente ignora um pouco esse aspecto do leakage current. Eu diria que o mais importante aqui, com certeza, são essas três colunas aqui do meio, com as mais importantes sendo o ESR e a corrente de ripple. No caso desse capacitor, nesse datasheet, ele já fornece aqui o ESR e também o tangente de delta. O tangente de delta aqui, ele está em porcentagem. Você teria que dividir por 100 pra achar aquele valor entre 0 e 1, e aí sem aplicar a tangente inversa e descobrir o ângulo e tudo mais, ok? Mas, no caso aqui, como a gente já tem o ESR, a gente utiliza propriamente o ESR. Alguns datasheets só vão fornecer o tangente de delta, mas aí eles também têm a formulazinha pronta para você calcular a resistência baseado naquela tangente de delta. Outra fonte de informação é a própria Wikipedia a respeito do dissipation factor, e aqui ela tem a formulazinha correta, que vai dizer que o ESR é igual a 1 dividido pelo ômega C tangente de delta. O ômega é o 2πf, então vai variar conforme a frequência. A tangente de delta a gente vai pegar no datasheet, aplica aquela frequência que é do seu circuito, a capacitância, tudo certo, você tem todos esses dados, e aí você obtém o seu ESR. Por fim, alguns capacitores fornecem pra gente aquela curva de frequência real, a resposta em frequência real. No caso, esse capacitor da Wima, ele é um capacitor cerâmico, então eu, particularmente, eu sempre encontrei essa curva mais em capacitores cerâmicos do que eletrolíticos. Ele mostra aqui pra gente, olha só que interessante, como que é essa curva conforme a capacitância. Então, se a gente der um zoom aqui, nessa parte do gráfico, a gente vai ver o seguinte, que aqui está a impedância, e aí é uma relação de Z por ohms aqui, e essa relação, ela vai variar, então, conforme a frequência, ok? E aí você vai aplicar essa mesma curva, esse tipo de curva, conforme essas setinhas, que são os significantes da capacitância. Então, pra cada capacitância aqui, você meio que faria esse traçado, seguindo aqui no gráfico. Então, eles evitam, eles estão meio que fazendo um gráfico só em um, fazendo vários valores aqui, que vão ter a mesma característica de curva, só que daí você só precisa fazer o traçado conforme for o seu valor, certo? Então, é aqui, esse é um dos datasheets que eu encontrei, infelizmente não é tão fácil achar datasheets que contém essa informação tão clara quanto esse, e aliás, esse aqui nem está tão claro assim, porque você ainda tem que construir para alguns valores. Fica aí mostrado, através do datasheet, como que é um capacitor de verdade, ele vai se comportar dessa maneira, com uma frequência ressonante no meio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, e até a próxima. Tchau.